Foi uma sessão polêmica, mas a lei que autoriza a subconcessão da AGESPISA foi aprovada por maioria absoluta. Só cinco vereadores votaram contra. O projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Terezinha aqui na Câmara no que tange a concessão da AGESPISA numa subdelegação foi emendado. Fazendo-se o estudo na legislação, nós apresentamos uma emenda modificativa e aditiva para no primeiro artigo conceder ao Estado, através do seu órgão competente, fazer a subconcessão desde que obedecido critérios. Mas para a oposição não é tão simples assim. A vereadora Tereza Brito se mostra indignada com o que foi aprovado na sessão de hoje. Ele é inconstitucional porque ele não veio os anexos conforme a legislação federal que trata das subconcessões e concessões. Os anexos do edital, os anexos do projeto de gestão, que é que diz o que vai ser feito. O advogado Antônio de Deus é funcionário da AGESPISA e ajuizou uma ação popular em nome dos servidores da empresa. Três ações já tramitam na justiça antes dessa votação acontecer. E qualquer decisão que houver nessas três ações, que a ação popular e mais dois mandatos de segurança da vereadora Tereza Brito, Antônio José Lira, qualquer decisão que houver, ele retroage a essa votação que aconteceu hoje. Para o líder do prefeito na Câmara, a subconcessão é uma alternativa para os problemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário da capital. O projeto se justifica porque ele foi caminhado para a Câmara, pelo prefeito Terezina, para dar uma resolutividade aos problemas que atingem a cidade. Ou seja, a melhoria da qualidade do abastecimento, a ampliação do abastecimento d'água de nossa cidade e o prefeito quer sim dar, como eu disse, uma resolutividade para esse problema.